Abusadão, Medusa Versace Quem vi que tá no pulso, pode avaliar meu traje Brilho cordão, vem quantos que late Água de bandido, pra deixar as pate à vontade Quer se envolver então, vem pro nosso muro Meu vulgo é da couro, mas pode chamar de puto Eles não entendem não, e se pergunta muito